A história de Dona Vera e seu Hamilton está em fotos. Parte dessa história é esse barco. Ele achava no mar uma liberdade. Hamilton John Grassi era comerciante em Fortaleza. Aos 63 anos de idade, recebeu uma orientação para fazer uma cirurgia. O oftalmologista pediu para ele tirar a pálpebra dele, estava dificultando a visão dele. Isso no mar não era muito bom. Então seria bom fazer essa correção nas pálpebras. A paixão pelo mar fez seu Hamilton aceitar o que não queria. A operação nas pálpebras dele não é de risco. A cirurgia é chamada de blefaroplastia. Quando ele foi fazer a consulta lá no consultório do doutor Ageu, então ele falou, então a senhora aproveita já que o senhor vai fazer a pálpebra e já dá uma esticada aqui, porque estava com uma papada. A retirada de gordura abaixo de todo o marcilá se chama lipoaspiração submetoniana. Essa é de risco. Aí surgiram as complicações. Estava demorando muito e a enfermeira só pedia para me rezar, para me rezar muito, me apegar com Santa Rita. E aí eu comecei a achar estranho, porque o médico falou para mim que o segundo procedimento ia ser um negócio fácil, que seria só drenar e não voltava. No segundo procedimento aconteceu alguma coisa lá dentro, que ele ficou, era para ele demorar 15 minutos para ele fazer, ele drenar esse hematoma que teve no rosto. Ele ficou das 7 horas às 15 para as 4 dentro da cirurgia. Se meu pai ficou 8 horas no centro cirúrgico, meu pai teve algum problema lá dentro. Então ele devia sair direto do centro cirúrgico e não ir para o apartamento, já ir para uma UTI. Em menos de 48 horas, o estado de saúde de Hamilton João Grassi inverteu de bom para gravíssimo, como indica o laudo feito na clínica particular. Já tinham levado ele lá para o centro cirúrgico, já estava com mais de 40 minutos que ele estava lá dentro. Aí o doutor Efron, que é o dono da clínica, disse que tinha que ser transferido para uma UTI. Aí que caiu a ficha, a clínica não tem UTI. A clínica fica no bairro Água Fria, em Fortaleza. Tem um centro lá que eles atendem, mas não tem oxigênio no quarto, não tinha nem médico. A copeira falava para mim, não chore, filha, eles já estão reanimando o seu pai. Eu falei, mas como que a senhora sabe? Ela falou, eu estava ajudando lá no centro cirúrgico, a copeira. Eles simplesmente vão embora da clínica e deixam você lá só com uma enfermeira, uma auxiliar de enfermagem, que não sabia fazer nada. A Milton João Grassi é transferido para uma UTI, como pede o documento. O hospital que recebe ele fica no Dionísio Torres, Hospital São Carlos. Eles pediram uma UTI móvel, eles iriam transferir para o Hospital São Carlos, porque lá o dono do hospital era conhecido deles. Segundo Dona Vera, a equipe médica da clínica particular continuou o atendimento mesmo no hospital. O dono da clínica e chefe da equipe é a Geo Galdino Brasil Júnior. A gente ainda tinha essa ilusão na cabeça, que pelo tudo que estava acontecendo, por eles todo dia fazendo tudo que é tipo de exame nele, entendeu? Os médicos da clínica iam lá, a gente achando que eles foram lá para ajudar, todas as cinco minutos que cada um ficava lá dentro era cobrado consulta, entendeu? O médico a Geo Brasil já responde por alguns processos. A filha de Hamilton desconfiou que o pai já tinha chegado morto ao hospital. Alguns detalhes dentro da UTI chamaram a atenção. Desde o dia que ele chegou, no segundo dia, ele já começou a cheirar mal. E quando a gente chegava lá, muitas vezes o corpo estava aquecido. Eles aqueceram, tinha a ver se o corpo estava muito quente. Do dia que Hamilton deu entrada no hospital até a confirmação da morte dele, foram oito dias. Todo o drama da família de seu Hamilton começou em janeiro deste ano. Depois da morte dele e da suspeita de erro médico, a filha e a mulher dele decidiram procurar a polícia, pediram uma guia policial e levaram o corpo de seu Hamilton até o Instituto Médico Legal de Fortaleza. No fim de março, saiu o resultado do exame cadavérico. E aqui também veio a surpresa para a família. Os médicos legistas afirmam no laudo que o cérebro de seu Hamilton estava em decomposição há mais de um dia. Afirma ainda que a morte se deu por causa de complicações depois da cirurgia. Está escrito no laudo cadavérico, causas da morte dele causadas por procedimento pós-cirúrgico. O próprio exame do IML, o exame de corpo de delito, o cadavérico, o exame cadavérico, ele diz que houve a causa-morte, foi complicação endêmica do pós-operatório. Mesmo que a gente seja leigo em medicina, o que é que significa? Faltou assistência médica pós-operatório. Ou seja, ele morreu por falta de socorro. Dada a gravidade, dada a seriedade do assunto, a nona vara criminal determinou que se oficiasse a clínica, a arte clínica e a Hospital São Carlos, para que eles entregassem os prontuários médicos. E está sendo feito. Tanto a mulher de seu Hamilton quanto a filha querem mais do que justiça. Eu não quero que outras pessoas morram como ele morreu. A gente não quer que acontecesse com outras pessoas. Porque meu pai deixou a família inteira, deixou a esposa, deixou uma menina de 16 anos. Ele tem quatro netos. E por que ele foi fazer uma cirurgia com o filme? E por que ele foi fazer uma cirurgia com o filme?